Bom dia pessoal, aqui é o Pós Suprantil mais uma vez, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, é isso mesmo. Hoje nós vamos estar enraizando a fortalece sempre pessoal. Essa é a abertura do nosso canal, se você está chegando agora aqui, seja bem-vindo. E hoje gente, nós vamos estar fazendo um vídeo aqui falando sobre a mangostão. Então, tem alguns cantos que podem ser conhecidos como mangostinho, e tem outros cantos que podem ser conhecidos como a mangostão. Então, como vocês estão vendo, eu já vinha preparando já essa muda pra estar mostrando a vocês, mas não tinha tempo. Então, como vocês estão vendo, aqui eu estou com uma muda feita por estaquia, através da Ipiruna. Nós vamos já já fazer esse tutorial. Então, como vocês estão vendo, eu estou com uma muda aqui, olha, linda, vivinha da Silva. E o mais importante, que ela já produz, gente. Porque ela já produz. Então, gente, a parte mais legal de você produzir frutíferas, ela já produz frutos. Então, quando você for fazer aí um enraizamento, eu falo aqui direto no canal. Tenta pegar um galho de uma frutífera e já produz frutos, gente. A mangostém é uma frutífera não muito conhecida, porém, é pra algumas pessoas, gente. É a fruta mais rara e mais saborosa do mundo. Não sei o que eu estou dizendo, vocês podem pesquisar. Muitas pessoas dizem que ela é a fruta mais gostosa do mundo. Então, veja bem. Estou com essa muda aqui, olha, passando pra vocês aqui. Vou estar passando aí todo o procedimento de enraizamento que você pode estar fazendo aí. Pra você obter essa frutífera. Então, quer dizer o quê? Que se aí perto da semana tiver essa planta, você pode estar aí fazendo aí esse procedimento. Que você vai ter aí o grande resultado. Então, gente, vamos dar continuidade aqui a nosso tutorial e deixar de enrolação. Você já viu já, com uma muda linda, belíssima. Como vocês estão vendo que essa muda aqui está viva. Já eu tirei uma aqui pra estar mostrando um enraizamento pra vocês. Ela já murchou. Já está toda murchinha aqui, olha. Está vendo? Só você puxar ela da terra que ela fica toda murcha. Olha a diferença dessa, parece. Toda enraizada. Então, é muito importante você saber aí todo esse procedimento de enraizamento, gente. Que nós vamos estar passando pra vocês. Essas raízes, gente, nós obtemos com aproximadamente um mês de vida. Você consegue ter um enraizamento. Vou estar agora apresentando a vocês aqui o comprimido que nós vamos estar utilizando. É um comprimido aqui bastante tradicional. Já fiz vários vídeos com esse comprimido aqui. Dá super certo. Várias pessoas aí no canal já fizeram e teve sucesso já. Então, vale muito a pena aí você também estar fazendo. Eu descobri o que, gente? Como foi que eu descobri que é adipirona em raíza? Eu li um livro chamado Meu Cantinho com a Natureza. E quer dizer o que, gente? Que lá eu li dizendo que vários enraizadores, hormônios enraizadores aí que você utiliza contém uma grande porcentagem de adipirona. Então, através de eu lendo esse livro, eu tentei fazer. Então, eu vou utilizar só o comprimido adipirona pra ver se dá certo. E pior que deu certo mesmo, gente. Enraizou. Várias pessoas já conseguiram enraizar a roseira e frutíferas também. Então, o que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar no comprimido. Você vai partir em quatro, como ele já está aqui. Eu já parti, já pra estar aí adiantando esse procedimento pra vocês. Então, vocês vão estar pegando aqui e vão estar partindo. Em seguida, gente, o que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um copo de água como esse aqui, ó. Um copo de água. Você vai pegar esse comprimido e você vai estar botando na água. Entendeu? Não precisa você mexer em nada agora, porque esse comprimido vai se dissolver. Se você quiser quebrar, você pode quebrar também. É a vontade do freguês. E em seguida, gente, você vai precisar de um galho. Veja bem. Eu peguei uma galha aqui, ó. É uma parte que ela puxa a lenhosa embaixo e depois ela vai ficando a herbácea em cima. Então, vocês estão vendo aqui que eu puxei mesmo na emenda. Se vocês estão vendo aqui, ó. Tá um galho puxado mesmo na emenda. Então, o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão botar na água aqui, ó. Essa folha aqui, gente, eu deixei pra estar mostrando a vocês, mas não é necessária ela. Então, você descarta. Você vai deixar aqui, ó, gente. Ó, como vocês estão vendo, já dissolveu um pouquinho, ó. Se você mexer, ela já fica mais saluva. A água. Tá como vocês estão vendo, ó. Mas ele não derreteu tudo. Então, daqui a uma hora que você consegue derreter tudo. Se você quiser quebrar, também é bem mais rápido. Mas eu boto assim pra você saber a medida qual é. Que é... Tem que pegar um desse e parte em quatro. Então, a medida é essa. Se você botar muito, também pode ser que a podreza não dê certo, né? Eu fiz assim, deu certo assim. Então, você vai deixar aqui, gente. É... De um dia para o outro. Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. São aproximadamente seis horas da manhã. E o que é que acontece, gente? Vocês vão deixar aqui até o dia para o outro da manhã. Pra ela puxar bem muito, ó, mesmo. Essa dipirona num galho. É... Essa solução, gente, é comprovada cientificamente que funciona. Não, gente. Não tem nada que comprove esse enraizamento. Esse enraizamento é feito através dos testes mesmo feitos. É... Que nós fazemos na doideira. E temos... É... Dado certo. Então, quer dizer que eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer, gente, que a gente faz várias experiências com vários produtos. Pra tentar enraizar, gente. Tá entendendo? E alguns produtos dá certo. E outros não dá. É... Eu fiz uma experiência. Uma já tá começando a sair raízes com a sorrisal, gente. O sorrisal também é um infervescente ácido. Que também você consegue obter o enraizamento. Então, eu não vou apresentar ainda esse vídeo. Por quê? Porque ainda não tenho raízes. E ainda não tenho... É... Cientificamente comprovado. Eu não vou estar trazendo vídeo pra vocês de coisas que não dão certo. Eu tenho que trazer só o que realmente funciona. Então, veja bem. Você feito esse procedimento aqui... O que é que vai vir agora, gente? Vai vir agora, gente. É... Essa terra aqui é uma terra bastante rica em nutrientes. Porém, é uma terra de terreiro. Como vocês estão vendo. Não pode ter adubo. Não pode ter estego. Não pode ter humo. Não pode ter nada, gente. Se tiver algum adubo aqui, você pode estar vindo aí a falência aí da sua planta. Do seu galho. Então, você pode estar ou comprando uma terra vegetal. Você pode pegar uma terra de terreiro. É... E você... O que é que você faz, gente? Você pode estar deixando a terra no sol até secar. Pra afastar todo o ribicho, formiga que morrer. Ou você pode botar aqui diretamente aqui e molhar. E deixar assim, de jeito que eu estou falando. Gente, aqui está no pote de prástico. Porém, se você poder utilizar esse enraizamento num copo descartável, é bem melhor. Porque quando a planta se desenvolver, não vai precisar você cortar com a tesoura aqui e embaixo. Pra não danificar a sua planta. Só basta você quebrar e pronto, tirar. Por que eu não fiz? Porque eu não estou com um copo descartável agora disponível. Então, portanto, por isso que eu não fiz. Então, veja bem. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua planta. É sempre importante você, quando fazer, você deixar pelo menos um olho assim, ó. No final. Entendendo? Se você conseguir arrumar e não deixar, também tem problema nele. Eles estouram. Entendendo? Estoura e você vai ter uma nova mão. Então, veja bem. Você vai enfiar aqui. Do jeito que vocês estão vendo. E é bastante legal esse enraizamento, gente. Então, gente. Você feito esse procedimento aqui. É só você agora guardar. Então, gente. Vocês fazendo esse todo procedimento aí. Vocês já sabem. É só vocês guardar. Umas cautelas, gente. Que a gente precisamos ter. Que a gente tem que puxar a atenção. É que se você pegar na sua planta, depois que você fizer aqui. Ela morre, gente. Então, veja bem. É muito importante. Quando você fizer esse procedimento. E estiver nesse estágio aqui. Você está guardando e jamais pegar. A água que você utilizou para enraizar. Você vai ficar aguando até acabar. Quando acabar. Você vai estar utilizando aí. Água da torneira mesmo. Não tem problema. Veja bem. Você vai deixar essa muda aqui. Atrás de uma horta liça. Atrás de uma frutífera. Você vai esquecer, gente. Você só passa o olho de longe. E você só vem. Só para aguar. Se estiver seco. Nunca você fique pegando nela. Nunca pegue. Deixe só lá guardada. E você vai ver o enraizamento que nós mostramos a você. Uma muda excelente. Ótima. Da mangostim. Ou mangostão. Como for aí na sua cidade aí. E é muito importante, gente. Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples. Bem legal. Que eu tenho certeza aí. Que muitos de vocês vão gostar aí. E pode sim te ajudar aí do outro lado aí. Como muitos pensam que não. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu te convido para se inscrever aí na nossa página.